Isso é uma coisa que eu fico falando hoje nos stories, que a menina falou assim, é, eu tô, meu público não engaja, eu falei, tá, se você faz tudo certo, pensa no quebra-cabeça, se você tem a pecinha da linha editorial, a pecinha do feed, blá blá blá, talvez a pecinha que esteja faltando é do bom conteúdo, talvez seu conteúdo não seja bom, e é duro falar isso pras pessoas, por quê? Eu acho que é minha segunda aula, o problema é o seu conteúdo. Eu já mando na cabeça, já. Tá segunda aula, gente. Já chega na hora, já, 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 já. E depois eu faço um negócio que a galera fica chocada, que eu ensino a copiar. Você ensina? Eu ensino. Com ágil. É. Na cara dura. Total, sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho posicionamento na internet, eu sou muito, e eu acredito muito nas coisas que eu falo, e acho que isso que acaba atraindo uma comunidade. A gente romantiza muito o ato de criação, porra, eu estudei quatro anos criação de conteúdo, eu fiz cinema, porra. Eu assisto filme e consumo literatura e teatro e não sei o que lá, desde que eu me conheço por gente. Daí você pega uma dentista, sacou, que estudou odontologia, que até agora ela viu comédia romântica pra dar risada e fala, produz conteúdo aí. Sacou? Faz meu treinamento e produz conteúdo. A pessoa nem sabe, ela não sabe nem onde procurar concorrente. Então, eu falo sem dó, eu tenho lá meu primeiro módulo, vamos copiar. Eu ensino a fazer benchmark, achar concorrente e copiar. Só que eu falo pra pessoa, cara, você vai fazer isso uma semana, porque você tem que entender a eficiência da comunicação, por que esses caras são top players, e daí acontece uma coisa linda, né, que daí eu tenho que fazer uma live depois, mas eu não quero arrumar, eu quero fazer essa live mesmo sempre, explicando. Quem é de pet shop, o que faz? Vai atrás de perfil da Cobase, vai atrás de perfil tal, que é o que eu sempre briguei, que as marcas não sabem produzir conteúdo. Lógico que não. E daí é muito lindo, porque uma pessoa que nunca produziu conteúdo fala, procura concorrente, elas vão para os piores produtores de conteúdo que existem no Brasil, que são as marcas. E daí eu tenho que fazer uma aula, depois, ao vivo, ensinando a eles a quem rouba seu topo de funil, que é um conceito que explode a cabeça da galera. Que é assim, quem que sabe fazer conteúdo no Brasil? O criador de conteúdo. É o que as marcas querem fazer, humanização de conteúdo. Então, o que é que se precisa descobrir? Quem é que rouba a porra do seu topo de funil. No caso, um pet shop, quem é que rouba topo de funil? Vidinho fofinho de cachorro, que tem aos milhares, tem milhões de views desses vídeos. Por que esses vídeos não estão na Cobase? É isso que eu me pergunto. Porque eles não sabem. Por que só tem imagem de ração? Não tem problema nenhum ter imagem de ração. Mas vai ser uma postagem no meio de 10, e não a postagem que é um flyer, que é um banner viva, essas postagens. Então, eu faço esse choque do copiar e entender que é concorrente, para a pessoa ter um choque de realidade, saber navegar na plataforma, saber que as verdades que ela tem na cabeça são mentirosas, para aí ela começar a se inspirar e achar a voz própria. Porque tudo que a gente aprende na vida, tudo é copiando. A gente aprende a falar copiando, a gente aprende a andar copiando, a gente aprende a tudo, a cozinhar copiando. E daí, quando vem para a criação, a gente fala, não, 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 não pode copiar. É um puta de um, ah, os meus direitos. A pessoa procurando o torrent, perguntando dos direitos dela. Ah, eu acho uma puta hipocrisia do caralho isso daí. Mas sabe que legal que a gente fala muito aqui, né? Os maiores, não necessariamente, são os melhores, né? Não, não, de conteúdo, definitivamente não. Tem muita mídia envolvida, né? Essas marcas foram grandes porque tem muita mídia envolvida, né? Nesses perfis. E se acaba, a cobase está na sua cabeça. Por exemplo, você vai atrás e procura. Mas o conteúdo não é nada, não existe engajamento naquele conteúdo e nem valor naquele conteúdo. O conteúdo não é nada, não existe engajamento naquele conteúdo.